Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o RGB10S, dessa vez iremos testar o emulador de Super Nintendo. Eu já fiz vídeo de unboxing, review de primeiras impressões aqui desse camarada, também já testamos aí Game Boy Advance. Aqui no canal vocês estão ligados que a gente testa todos os emuladores, depois tem um vídeo especial falando se vale a pena ou não estar adquirindo esse carinha aqui. Então bora dar uma conferida no emulador de Super Nintendo, no final eu volto pra falar o que eu achei do desempenho. Deixa aquele joinha pra fortalecer e se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, esse foi o teste com jogos de Super Nintendo. Como vocês puderam ver, roda super bem. Testei aqui dois jogos de Super Nintendo com chip especial, o Street Fighter Alpha 2 e também o Top Gear 3000. Ambos funcionaram perfeitamente. Está aprovado. É um carinha que realmente dá a ponta do recado de rodar toda a biblioteca de jogos de Super Nintendo. Se você curtiu esse carinha, o link de compra pela Banggood vai estar aqui na descrição. Deixe aquele joinha para fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui e acione o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu!